Meu nome é Jerem, eu conheci um homem muito resolvido ontem pessoal, o homem tem uma excelente conversa, ele tem uma boa conversa e super resolvido, eu estou aqui com minha bolsa preparada para ele me buscar de carro, ele vai me buscar de carro para a gente dar umas voltas, tudo nas custas dele, a gente vai comer uma pizza, comer um sorvetinho, depois ir no shopping, tudo nas custas dele, se eu quiser, se eu quiser, tem um monte de homem atrás de mim para me escolher, eu fico perguntando o que eles fazem da vida, você é homem que está vendo serviço e está achando que a gente gosta de vocês, a gente quer saber o que vocês fazem da vida, para vocês levar a gente para tomar sorvete, comer pizza, shopping, nosso pagamento vai tudo para perfume, sapato, roupas, salão de beleza, É a realidade, estou aqui com minha bolsa, minha bolsa, tenho 45 anos ele, um coroa resolvido, eu tenho 22 anos, esse lugar aqui é uma escrotice, Brasil é uma escrotice pessoal, ninguém pode ter porra nenhuma nesse lugar, aí que que eu faço, vou buscar no homem, é o que eu não posso ter, quando passar um cara com o carrão aqui na rua, homens, eu chego a mexer o cabelo, quando passam os homens a pé de bicicleta, eu nem dou moral, ai meu Deus, como que esses homens são, nossa senhora, eu estou muito feliz, bicho, eu estou muito feliz, estou muito feliz, estou muito feliz, pessoal, Eu vou conhecer um homem massa, homem massa, pessoal, ele trabalha, ele tem curso superior, tem casa, tem carro, para eu ter conforto, para me dar conforto, para eu ter, para eu ter filhos, para meus filhinhos ter conforto, Essa vida está uma escrotice, essa vida está uma escrotice, a gente vive no inferno, a gente vive no Brasil, aqui é inferno, e ninguém pode ter porra nenhuma, Aí o que que elas fazem, elas procuram coisa nos outros, que elas não podem ter, Até aqui na rua, aqui na rua, só vejo mulher e mulher carrego, só vejo homem, só vejo homem carregando mulher de carro e de moto, e eu vou querer também, E aí